Como fazer um vaso de flores com tecidos pendurados? Você irá precisar de tecido, tesoura e régua. Recorte 8 tiras de tecido de 2 cm de largura. O comprimento vai depender da altura que você deseja pendurar o vaso. Recomendamos o uso de tiras longas, que podem ser cortadas depois, se necessário. Estique bem cada tira. Junte as tiras e dê um nó em uma das pontas. Separe as tiras e agrupe-as em pares. Meça 5 cm a partir do nó e amarre cada par de tiras. Meça 5 cm a partir do nó e amarre. Mostra de vocês no início do nó e hates cada par do óspoide. Pequenem do nó. Meça 6 cm a partir do nó e amarreia god. Faça um novo conjunto de nós formando uma rede. Mantenha a distância de 5 centímetros entre os nós. Anuda entre elas as duas tiras das pontas. Estas serão as últimas a serem atadas. Você tem uma rede para colar o vaso. Pendure onde quiser e desfrute deste prático vaso.